Oração para perdoar a quem nos fez mal Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazeis com que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Meu Deus Eu perdoo Fale o nome completo da pessoa que você tem que perdoar O mal que me fez e o que quis me fazer Como desejo me perdoais E que ele também me perdoe Me perdoe as injustiças que eu possa ter cometido Se o havês colocado no meu caminho como uma prova Que seja feita a tua vontade Senhor na minha vida Desviai de mim ó meu Deus A ideia de maldizê-lo De falar mal De fazer fofoca E do desejo malévolo contra ele Do rancor Da mágoa Da tristeza Da decepção Fazeis com que eu não experimentasse nenhuma alegria com as infelicidades Que lhe poderia chegar Nem nenhuma inquietação com os bens que eu lhe poderia ser concedido Afim de não almejar a minha alma com pensamentos indignos de um ser Afim de não eliminar minha alma com pensamentos indignos Que eu possa ser bondade Senhor E se estendendo sobre ele Conduzi-lo aos melhores sentimentos para comigo Ó Deus Preservai-me de fazê-lo Por orgulho ou ostentação Dai-me Senhor Generosidade Humildade Em Cristo Jesus Para seguir a minha vida em frente E esquecer toda decepção Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém